Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor e hoje eu tenho uma das melhores dicas de jardinagem para a tua planta. Coloque pasta, aquela pasta que você escova os dentes aí na tua planta e vem conferir o incrível resultado que vai acontecer assim ó e você vai ficar chocado, eu tenho a certeza que você vai ficar chocado com esse resultado. A primeira coisa que eu peço para você é deixar o teu like porque ele é precioso para a gente juntamente com a tua inscrição e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas e vem com a gente! Gente, você sabia que pasta pode mudar totalmente a saúde da tua planta e você nem sabe na vida? Hoje eu quero te contar algo incrível para salvar tua planta de muita coisa aí, vem cá. Pegou a pasta, essa pasta que você escova os dentes, tá? Você vai separar um pouquinho no pratinho. Junto com a pasta, canela, tá? Espósinho que é canela. O que você vai fazer é o seguinte, você vai misturar os dois. Victor, mas o que tem a ver pasta de dente, creme dental com canela? O que eu quero te contar hoje, meu querido amigo, minha amiga, é algo para te abalar, algo para salvar totalmente a vida da tua planta, tá? Por quê? Vem cá que eu quero te contar, já vamos voltar para cá. No momento que a gente tem uma planta, tá? Tanto ela faz no vaso, no chão ou qualquer outro lugar que seja, você faz a poda, você não corta? Você vem aqui e corta, você vem aqui no tomate e corta. E o que vai auxiliar? É o seguinte, eu vou cortar aqui para te mostrar. Cortei a minha planta, né? A minha planta vai ficar assim, ó, aberta, ela vai ficar exposta. Isso aqui vai entrar nessa parte, tá? Você vai pegar a pasta juntamente com a canela, tá? E você vai passar aqui nessa parte. Victor, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Porque aí você vai salvar a tua planta, tá? Porque senão ela vai ficar exposta. Se você não fazer essa pasta, tá? Essa pasta seladora, você pode... Com certeza vai acontecer contigo, tá? Vai ocorrer o quê? Ataque de praga. A tua planta vai pegar a praga. Se for em buracos grandes, o que vai acontecer? Vai começar a dar broca. Vai começar a matar a tua planta por dentro, tá? A tua planta vai morrer aos poucos. E você vai ficar assim. Ai, Victor, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha planta está morrendo. Você nunca sabe que às vezes pode ser por um buraco que está aqui. E falta de nutriente na tua terra. Isso aqui vai trazer tudo. Por quê? Vai dar um estresse na tua planta. E aí você perde ela. Então é algo inusitado. Inusitado é algo bem bacana, simples, que pode fazer a diferença na tua planta? Pasta e canela. É tudo que a tua planta precisa, que se você for cortar, podar a tua planta, faça essa solução. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Até a próxima e um grande abraço. E aí E aí E aí